O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O tremor nas mãos e a dificuldade de locomoção são sintomas frequentes. Tarefas simples como escrever ou caminhar são desafiadoras. Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Atinge 1 a 3% da população com mais de 65 anos e até 5% das pessoas com mais de 85. O tremor em repouso e a rigidez muscular são os sintomas mais evidentes da doença, mas não são os únicos. Alterações no sono, distúrbios do olfato e a depressão são quadros que também aparecem nos pacientes. Em alguns casos, décadas antes dos sintomas motores. Os cientistas do Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Federal do Paraná estudam há mais de uma década os sintomas não motores do Parkinson. O objetivo é compreender os mecanismos de ação da doença e oferecer subsídios para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. É sobre estas pesquisas que o Ciência fala a partir de hoje. A dopamina é uma substância presente no cérebro que regula diversas funções, como o controle dos movimentos, o humor, as emoções, a memória e a cognição. Ela é produzida nesta área, chamada de substância negra pars compacta. Em alguns casos, as células cerebrais que produzem a dopamina são destruídas lentamente, o que leva ao desenvolvimento da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela foi descrita em 1817 pelo James Parkinson e foi batizada como paralisia agitante. Ela só foi chamada de doença de Parkinson praticamente 100 anos depois pelo Charcot, que em homenagem ao James Parkinson, que foi quem identificou a doença em alguns pacientes, sete pacientes mais ou menos. Então, para homenagear o James Parkinson, ele chamou essa doença, que então era paralisia agitante, de doença de Parkinson. Então, agora em 2017, a gente vai ter 200 anos de descrição da doença. E é interessante que já nessa publicação inicial, intitulada paralisia agitante, já havia a descrição das alterações motoras e não motoras. A perda desses neurônios, que vai ocorrer progressivamente, então, durante vários anos da vida desse paciente, vai levar aos distúrbios motores, que são os mais conhecidos. Então, é o tremor, a rigidez que o paciente vai apresentar. Os sintomas considerados mais incapacitantes para os pacientes, que são aqueles sintomas motores, os clássicos da doença de Parkinson, eles aparecem em decorrência de uma morte neuronal de neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta e a diminuição da liberação de um neurotransmissor chamado dopamina no estriado. Os sintomas motores, como os tremores e a dificuldade de locomoção, são os mais conhecidos do Parkinson, mas não são os únicos. Claro que o carro-chefe, do ponto de vista diagnóstico e até do ponto de vista de tratamento farmacológico, e mesmo cirúrgico, é sempre pensando principalmente em melhorar a condição motora, que é bastante incapacitante para o paciente. Na última década, cientistas do mundo todo investigam os chamados sintomas não motores da doença. A gente estuda os distúrbios de sono, que estão presentes nesses pacientes com doença de Parkinson, a depressão, distúrbios olfatórios, alterações na memória. Então, esses são os distúrbios não motores que a gente pesquisa, presentes na doença de Parkinson. Os sintomas não motores aparecem anos antes e ajudam no diagnóstico precoce. Os motores, eles aparecem quando há morte de cerca de 60, 70% desses neurônios na substância negra pars compacta, então caracterizando uma fase tardia da doença. Então, a importância de se estudar os distúrbios não motores é justamente para a gente definir um diagnóstico precoce dessa doença. Os sintomas não motores também afetam a vida dos pacientes com doença de Parkinson. Uma das coisas também, do sintoma que você nota, é que você tem uma depressão muito grande. E a depressão vem de repente, né? Ela vem assim, avasaladora. E eu tive depressão e tem problema de sono. Eu tinha, eu não dormia. E aí, eu tomei, o médico me passou um remédio para dormir. Eu durmo bem e agora, tranquilo. Mas se você percebe que você tem, custa para dormir, acorda várias vezes à noite, esse daí também é um dos sintomas. Eu me dei uma depressão muito forte, né? Depressão muito forte. Eu desejei a morte. Não queria mais viver. Eu tinha no começo, eu não podia dormir. Tinha que tomar medicamento para dormir, né? Hoje em dia, olha, a pessoa tomava medicamento para não dormir, né? Porque, às vezes, você está sentado, assim, concentrado, conversando com a pessoa. Mesmo que na sucessão, às vezes, você está fazendo fisioterapia, às vezes, você está cochilando. Os olhos fechados já estão cochilando, né? Então, tem que cuidar muito com isso, sabe? A depressão é um dos sintomas não motores do Parkinson. A Ana Carolina estudou esta relação durante o mestrado, para tentar determinar quais receptores cerebrais estão envolvidos no quadro. E a gente buscou investigar, então, ir para o lado da depressão e da ansiedade, que são os distúrbios de humor presentes na doença de Parkinson. E o envolvimento de receptores da melatonina, que é um neurohormônio sintetizado na pineal, então, que está relacionado com a regulação do ciclo claro-escuro. Então, esses três, né? O envolvimento desses três, antes de Parkinson, depressão e ansiedade, e melatonina, os receptores da melatonina. Então, é conhecido que a melatonina tem um efeito antidepressivo e de diminuir a ansiedade, então, ansiolítico. Mas, a gente buscou investigar quais receptores estariam envolvidos nesse efeito antidepressivo ou ansiolítico. A pesquisa da Ana e dos outros cientistas do laboratório é baseada em modelos animais e usa cobaias. Todos os experimentos foram aprovados pelo Conselho de Ética da UFPR e também pelo CONCEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. O uso de animais na experimentação automaticamente nos remete a uma série de cuidados e preocupações constantes no manuseio, no bem-estar e na saúde geral desses animais. Então, nós sempre visamos manter esses animais dentro de um contexto extremamente ético, utilizando o menor número possível de animais e cuidando de maneira geral da saúde deles e, com isso, tentando minimizar sempre tanto o uso, numericamente, quanto qualquer tipo de sofrimento que eles possam ter. No caso das pesquisas realizadas no laboratório, o uso de animais é essencial para o avanço da ciência sobre o Parkinson. A ciência experimental, dentro do contexto da saúde, das ciências biológicas, ela sempre vai precisar utilizar esse recurso de um modelo animal. Então, nós ainda não temos ferramental suficiente para poder abolir por completo o uso de um modelo animal. Então, isso automaticamente exige que nós utilizemos os animais de uma forma muito racional. E, ao mesmo tempo, isso traz até uma preocupação constante da nossa parte quanto a isso. Para realizar os experimentos, os animais saudáveis passam por uma cirurgia estereotáxica. Os ratos são anestesiados e, por meio de coordenadas, os cientistas conseguem atingir a substância negra pars compacta do cérebro e injetar ali a rotenona, uma neurotoxina capaz de causar a morte das células envolvidas na produção da dopamina, os neurônios dopaminérgicos. Assim, os ratos apresentam alterações comportamentais moleculares e neuroquímicas, que mimetizam a doença de Parkinson. E a neurotoxina que a gente mais utiliza no nosso laboratório é a rotenona. Qual que é a razão de a gente utilizar essa neurotoxina? Primeiro porque a rotenona é um pesticida, mas isso não é uma razão suficiente. Olhando os dados da literatura, a gente vê que esse pesticida é muito utilizado por comunidades agrícolas, inclusive do Paraná, ainda é um pesticida vendido sem um controle muito rigoroso. E trabalhos, então, analisando casos de Parkinsonismo, ou seja, da doença de Parkinson de forma induzida em populações, viu-se, então, que várias populações agrícolas que utilizavam esse pesticida tinham uma incidência muito grande de casos de doença de Parkinson. Então, trabalhos posteriores começaram, então, a utilizar essa neurotoxina, essa rotenona, para tentar induzir a morte desses neurônios dopaminérgicos. E isso viu-se que, de fato, ocorria. Depois da recuperação, os ratos passavam por uma série de testes para avaliar a depressão e a ansiedade. O mais comum é o teste da natação forçada, onde eles são colocados em um tanque por cinco minutos e têm as reações observadas pelos cientistas. Cada tipo de comportamento apresentado se correlaciona com um sistema de neurotransmissão diferente. O que a gente avalia nesse teste? O animal é colocado em um tanque com água e ele permanece nesse tanque por cinco minutos. Então, nesse tanque, ele pode ficar nadando, ficar imóvel, ou tentar ter o comportamento de escalada. Então, ele arranha mesmo as paredes, como se tentasse subir o tubo, que ele está ali com água. E o comportamento de mobilidade, ele está relacionado com o comportamento de... com o comportamento tipo depressivo. Então, o rato fica mais imóvel, não tenta escapar daquela situação. A pesquisadora também avaliou o efeito de algumas substâncias na reação dos animais. Um agonista e um antagonista seletivo para receptores MT2. O agonista vai agir como a melatonina, que é um hormônio que tem funções como a regulação do sono. E o antagonista vai ter uma ação oposta à melatonina. A melatonina é um neurônio que vai atuar em três tipos de receptores. Então, a gente tem os que são chamados de receptores MT1, MT2 e MT3. E eles estão localizados em várias estruturas cerebrais, encefálicas. E eles têm ações, têm mecanismos diferentes. Então, os receptores MT1 e MT2, eles são chamados de receptores metabotrópicos, porque eles estão acoplados à proteína G. Outros artigos de dados demonstraram que o... que esse receptor, ele está mais envolvido com a depressão. Mas, num contexto normal, então, sem a doença de Parkinson, a gente quis investigar o papel desses receptores, num contexto de doença de Parkinson e em uma estrutura específica, que é o estriado. Os resultados da pesquisa revelaram que a substância antagonista apresentou um efeito antidepressivo caracterizado pelo aumento do comportamento de natação dos animais durante o teste no tanque. Já a droga agonista não apresentou mudanças significativas no comportamento dos animais. Quando é administrado um antidepressivo, então, drogas utilizadas na clínica, esse efeito é revertido. Então, o rato tem mais o comportamento de tentar fugir dessa situação. Então, de nadar ou de escalar. Então, foi a partir daí que a gente tentou ver se as nossas drogas, seletivas para os receptores da melatonina MT1 e MT2, iriam reverter essa imobilidade. Então, o rato ia nadar mais ou escalar mais. No projeto de doutorado, Ana continua a investigar a relação da doença de Parkinson com a depressão. Mas vai acrescentar um ingrediente ao estudo, o olfato. Ela quer entender o papel dos receptores MT2 da melatonina no bulbo olfatório, que é a região do cérebro responsável pelo olfato. Então, a gente vai investigar esses três parâmetros, a depressão, a olfação e a depressão. E, novamente, incluindo os receptores MT2 da melatonina. Mas, dessa vez, a gente vai investigar o papel desses receptores MT2 no bulbo olfatório dos animais. Então, nesse modelo de doença de Parkinson. Dificuldades para perceber e distinguir cheiros. Este pode ser um sintoma inicial da doença de Parkinson. Os distúrbios olfatórios em pacientes com a doença são a preocupação destes cientistas. E vamos falar sobre o trabalho deles no próximo bloco. Detectar um cheiro, determinar qual odor é e em qual quantidade está presente no ambiente. O olfato é o sentido que oferece todas estas informações ao cérebro. Anos e até décadas antes de saber que é portador de Parkinson, um paciente pode perceber perda na capacidade olfatória. Foi o que aconteceu com a Ana Maria. É, eu nadava todos os dias, treinava muito. E eu comecei, primeiro, a não sentir cheiro. Não sentia cheiro. E fui ao médico. Ele falou que deveria ser por causa do cloro da piscina. E eu continuei nadando. Somente anos depois, quando os sintomas motores apareceram, é que a Ana recebeu o diagnóstico de Parkinson. Este grupo de cientistas investiga esta relação. As alterações olfatórias, que eu diria que são as menos compreendidas de todas, as não motoras, e ao mesmo tempo as mais desafiadoras. Então a gente tenta associar esse conjunto aí de peças nesse quebra-cabeça, para no fundo tentar entender não só como que a doença de Parkinson está ocorrendo, mas também qual que é o papel fisiológico desses neurônios, também dentro do contexto normal, sem degeneração. Mariana e Laís estudaram a relação entre distúrbios olfatórios e privação de sono REM, a fase do sono em que ocorrem os movimentos rápidos dos olhos, em modelos animais da doença de Parkinson. Então nós começamos já, cerca de 10 anos atrás, a trabalhar com essas alterações, e tentar identificar qual que é o papel dos neurônios dopaminérgicos, que são classicamente envolvidos com a doença, para a regulação do sono REM. Mas como que surgiu isso? Porque olhando a literatura, nós vimos que há uma descrição muito rica de alterações de sono em pacientes com Parkinson, mesmo em pacientes em fases iniciais da doença. E essas alterações de sono sempre recaem sobre o sono REM, que é aquela fase dos sonos onde nós temos sonhos, ou seja, os eventos oníricos, e que é uma fase importante também para a consolidação de memória, por exemplo. A hipótese da Laís era que compreender os receptores dopaminérgicos D2 no bulbo olfatório poderia fornecer pistas sobre como distúrbios do olfato ocorrem em pacientes com Parkinson. E o que a gente verificou com análises neuroquímicas no bulbo olfatório foi que houve um aumento de neurônios dopaminérgicos de 50%, um aumento de 50% desses neurônios em uma camada específica do bulbo olfatório. E isso corrobora alguns dados já vistos na literatura de humanos, de cérebros pós-mortem, que eles verificaram em pacientes que tinham Parkinson um aumento de cerca de 100% dessas células dopaminérgicas no bulbo olfatório. Então a gente descobriu que o distúrbio olfatório estaria relacionado com o aumento de dopamina no bulbo olfatório e não com a diminuição como é relacionado aos distúrbios motores da doença. Para testar a hipótese, a Laís submeteu os ratos com Parkinson à privação de sono REM, supostamente porque a falta de sono potencializaria os distúrbios no olfato. Para isto, os animais foram colocados neste tanque durante 24 horas, onde caíam da área seca caso dormissem o sono REM, que é quando os músculos relaxam. As cobaias privadas e não privadas de sono passavam por testes de olfato. A caixa contém cepilho limpo de um lado e cepilho com cheiro do próprio animal do outro. Um animal que não tem o distúrbio olfatório, ele tende, como ele é curioso, ele tende a explorar um dos lados da caixa. Então ele permanece no lado que ele prefere, ou do lado não familiar ou do familiar. E um animal com o distúrbio olfatório, ou seja, um animal com a lesão por rotenona, ele tem o distúrbio, então ele tende a explorar igualmente, um tempo igual nos dois espaços. E foi isso que a gente visualizou no nosso modelo também. Os cérebros dos ratos com e sem distúrbios no olfato foram examinados com uma análise chamada imunohistoquímica. A Laís descobriu que os animais com distúrbios tinham aumento de dopamina e de neurônios dopaminérgicos no bulbo olfatório. E também que a privação de sono de 24 horas não potencializou os problemas de olfato advindos do Parkinson. Nós não descobrimos nenhuma relação muito específica, porque tanto o agonista quanto o antagonista não tiveram uma resposta específica para cada um. Então a gente não sabe se foi devido à seletividade dessas drogas, se não foi suficientemente seletiva para esse receptor, ou se existem outros neurotransmissores também envolvidos nesse distúrbio olfatório. Mas a gente sabe que os receptores D2 no bulbo olfatório têm algo relacionado ao distúrbio olfatório. O trabalho da Laís também foi importante para criar um modelo de pesquisa envolvendo animais com Parkinson para análise de distúrbios olfatórios. No doutorado, a pesquisadora quer compreender o papel de outros neurotransmissores, como a noradrenalina, por exemplo. Para isso, vai utilizar métodos novos e pouco utilizados no Brasil. Um deles é a eletroforese capilar, que permite a quantificação dos neurotransmissores. E o outro é o método Clarity. Onde a gente consegue visualizar uma via específica, porque no mestrado, no meu trabalho publicado, nós sugerimos que havia uma via da substância negra para o bulbo. Porque com a lesão na negra, nós verificamos um distúrbio olfatório e o aumento de dopamina no bulbo olfatório. Isso depois foi comprovado em outro trabalho publicado por outro grupo. Então, agora a gente quer visualizar, verificar se existe uma via noradrenérgica que pode estar influenciando também no distúrbio olfatório. A Mariana estudou como os distúrbios olfatórios e de sono acontecem na doença de Parkinson, com base na discriminação de odores sociais e não sociais. Esta diferenciação de cheiros usa circuitos neurais diferentes no cérebro. O objetivo é ter bases fisiológicas para a compreensão destes circuitos olfatórios nos distúrbios de olfato no Parkinson. Em humanos, os distúrbios olfatórios, eles não têm um caráter homogêneo, ou seja, eles não comprometem todos os parâmetros da olfação de forma igual. Existem alguns odores que estão mais comprometidos que outros. Então, para a gente avaliar isso em um modelo animal, a gente usou dois tipos diferentes de odores. um odor que a gente chamava de social e um odor que a gente caracterizou como não social e desconhecido para o animal previamente. Para entender quais tipos de cheiros são mais acometidos, primeiro a pesquisadora realizou um teste de preferência de odores não sociais com ratos, em que eles deveriam escolher entre quatro essências, baunilha, menta, almíscar e limão. Então, a gente fez um teste que consistia em um labirinto radial, no qual a gente apresentava quatro tipos de odores diferentes em quatro braços e no quinto braço a gente apresentava apenas água, então seria um braço neutro. E aí, nesse teste, a gente avaliou a preferência dos animais para esses diferentes odores. Os animais com parkinsonismo em fase inicial, portanto, sem distúrbios motores, foram submetidos ao teste de discriminação olfatória. Eram colocados neste ambiente controlado, com o cheiro do próprio animal em um lado e o cheiro de limão no outro. A pesquisadora observava se eles eram capazes de diferenciar os dois odores. Durante o teste, a gente avaliava o tempo que ele ficou em cada compartimento. A gente sabe que, como o animal é curioso, ele tende a ficar mais tempo no odor que ele se sentir mais confortável. Então, a gente determina que a não discriminação entre os odores é o tempo de permanência igual nos dois compartimentos. Então, ele não apresentou uma preferência por nenhum compartimento. Os testes eram feitos com os ratos que dormiram normalmente, depois com eles privados de sono REM e, por último, com os animais depois do período de rebote, que é um período que podem dormir livremente para recuperar o sono. Como resultados, a gente encontrou que a lesão da via nigroestriatal, que até então não tinha relação com as vias olfatórias na literatura, ela gerou um prejuízo olfatório. Nos dois parâmetros testados, tanto no odor limão quanto no odor não familiar. No doutorado, a Mariana quer entender melhor as vias cerebrais envolvidas nos distúrbios do sono e do olfato em animais com Parkinson. Para isto, vai usar metodologias inovadoras. No doutorado, então, a gente veio com essa ideia de que, na literatura, não há relatos de uma via nigro-bulbar ou nigro-olfatória. Então, inicialmente, o projeto estava focado em avaliar isso. Mas, recentemente, foi publicado um artigo que já provou que existe essa via. E a gente ficou até feliz, porque é sinal que a gente está indo para o caminho certo. Mas, sabendo que existe essa via, e a gente encontrou isso nos testes comportamentais, lesionando a substância nigra, a gente tinha alteração olfatória, a gente quer agora determinar como essa via, qual é a modulação de receptores, enfim, como isso ocorre. E, também, no mestrado, a gente encontrou que a manipulação do sono altera a olfação. Mas, a nossa pergunta agora é, quando a gente tem uma alteração primária de olfação, a gente tem uma alteração do sono? Porque, nos pacientes, a gente encontra, geralmente, pacientes que a gente encontra uma alteração do sono, eles também têm uma alteração olfatória. Então, esses distúrbios pré-clínicos, eles estão relacionados. Os pesquisadores do Laboratório de Neurofisiologia estudam a fundo, também, a relação entre a doença de Parkinson e distúrbios do sono. E você acompanha estas pesquisas no próximo Ciência. Legenda Adriana Zanotto